Um incêndio destruiu parte de uma empresa de materiais descartável no bairro Vila Nova, às margens da BR-101. O fogo começou por volta das 22 horas e 30 minutos. Três caminhões de bombeiros trabalharam na ocorrência e foi necessário o apoio dos bombeiros de Criciúma para combater as chamas. Cerca de 200 curiosos estavam em frente à empresa acompanhando o combate ao incêndio. Por se tratar de uma empresa de produtos derivados do petróleo, uma grande nuvem de fumaça preta se formou sobre a estrutura. Conforme informações preliminares dos vigilantes da empresa, apenas duas pessoas estavam no local quando as chamas começaram e a princípio não havia ninguém dentro da fábrica e ninguém se feriu. Tchau.